A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia-Joé, fase regional, aconteceu na noite da última segunda-feira na escola Nilson Silva, bairro Jardim Tropical em Rolim de Moura, cidade-sede. Foram inscritos sete municípios, porém somente seis estão participando, sendo 33 escolas públicas e privadas, com a presença de 850 alunos, como conta a coordenadora regional de educação. Bom, a Joéria é o maior evento esportivo e educacional do estado de Rondônia, né? E essa é uma oportunidade de a gente descobrir novos talentos na nossa regional para participar no nosso estadual, no nacional e quem sabe internacionalmente. Durante as disputas, serão apresentadas mais de 12 modalidades esportivas nas categorias infantil e juvenil. Na infantil serão alunos de 12 a 14 anos e na juvenil de 15 a 17 anos. As disputas iniciam amanhã e vão até sábado em 13 modalidades. Nós vamos ter o futsal, o futebol, o handebol, o vôleibol, o vôlei de praia e as modalidades individuais, atletismo, tênis de mesa, judô, karatê, xadrez, né? E essas competições vão acontecer até sábado no município. Para o presidente da Autarquia de Esportes de Rolim de Moura, o evento é destaque em toda a região e representa a valorização da cultura esportiva. Representa o esporte, representam nossas crianças na escola tendo oportunidade de esporte, saúde e educação. Para os alunos da escola Marechal Cândido Rondon de Novo Horizonte e da escola Padre Ezequiel Ramin de Alta Floresta, o Joer representa uma grande oportunidade para a descoberta de grandes talentos no meio esportivo e a expectativa de serem vencedores. Eu espero que todo mundo jogue com lealdade. Eu quero que a Marechal, porque sou de lá, eu queria que a gente ganhasse, mas a vida não é sempre ganhar. Então, sorte para todos nós. Eu acho que o Joer tem uma boa oportunidade para oferecer novos talentos no Brasil, né? Por esse meu último ano, eu quero aproveitar o máximo. Eu quero mostrar para meus amigos que o Joer é um excelente campeonato. Após várias apresentações, um grupo da fanfarra de Nova Brasilândia do Oeste fez um espetáculo à parte. E para oficializar a abertura, a tocha foi acesa. Na fase regional, a premiação será do primeiro ao terceiro colocado. O primeiro colocado na categoria infantil vai representar a região da Zona da Mata, na fase estadual que acontece em Cacoal, do dia 2 a 9 de agosto. E na fase juvenil em Jiparaná, do dia 22 a 29. E na fase mundial, o primeiro colocado na categoria infantil vai representar a região da Mata, na fase estadual que acontece em Cacoal, do dia 2 a 9 de agosto.